Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Ó, vou explicar para o nosso amigo aqui como é que funciona o modo online do Horizon. Aí quem não sabe, pega a visão aí também. Aperta o botão Start, aqui a gente tem o modo online do Horizon. Isso aqui tudo faz parte do modo online, tá? Horizon Solo, Horizon Open, tá bom? Horizon Solo é o que? Horizon Solo, você só vai jogar aqui no mapa do jogo, só com os bots do jogo, no Horizon Solo. Aí quando você vai para a vida do Horizon, aí no mapa, além de você e os bots, vai ter outros jogadores do mundo inteiro aqui no servidor. Onde você pode desafiar para corridas e desafiar para outros eventos que nem o Forza Tom Online. Forza Link. O que é o Forza Link? Aqui são os comandos que você seleciona pré-definidos para você se comunicar com a galera através da vida do Horizon. Ou quando você estiver em uma corrida online, você também pode mandar algumas mensagens já pré-definidas aqui, tá? Aqui a gente tem um comboio, onde eu posso encontrar um comboio, né? Quem fez comboio, eu posso entrar no comboio da pessoa, eu posso criar o meu próprio comboio. Quando eu clico em criar o comboio, aqui a gente tem várias opções aqui, que isso aqui para mim é inútil isso aqui. Você pode deixar onde você quiser aqui, até se você colocar apenas amigos, outras pessoas de fora podem entrar. Coloca vale tudo, aí aqui vai abrir a lista de amigos que eu tenho aqui no meu Xbox. Aqui pelo PC eu posso selecionar os caras aqui, ó. Aí eu posso clicar em confirmar, aí eles vão ser convidados para entrar no meu comboio. Aqui a gente tem o modo eliminador, que a galera sabe muito bem o que é o modo eliminador. Aqui a gente tem uns clubes, né? Se você faz parte de algum clube, vai aparecer ranking aqui, classificação. Se você quiser criar um clube, se você quiser procurar algum clube que esteja aberto, né? Que alguns têm restrição para quem quiser entrar. Clube é tipo em equipe. Aqui a gente tem o mais legal, que é o modo rivais. No modo rivais está presente todas as corridas que tem disponível no jogo. Por exemplo, aqui a gente tem rivais do Horizon. Onde você tem todas as corridas de velocidade de rally cross country, corrida de arrancada, corrida de rua e as batalhas da meia-noite que chegou aqui atrasado. Por exemplo, se você quer treinar em uma corrida de estrada, você pode escolher qualquer pista aqui. Você clica nela e tem todas as classes que você gosta. Isso aqui é excelente para jogadores que queiram treinar. Já tem vídeo no canal explicando sobre treinar no modo rivais. Aqui a gente tem os rivais mensais, que são eventos que ocorrem durante os meses, né? Aparece pistas diferentes e carros diferentes. Aí esse tempo aqui, ele não fica fixo no jogo. Depois de um tempo, apaga e começa outras pistas. Aqui tem os seus rivais, né? No caso aqui, meus rivais são os meus amigos que eu adicionei. Eles viram voltas rápidas. Aí se eu clicar aqui, eu posso desafiar o tempo deles. Mano, tem até corrida de exibição de rivais, que são as corridas de exibição aqui do jogo, tá? Se você quiser desafiar elas, também é interessante. Eu não gosto. Aqui tem o mais importante, que é a corrida aberta do Horizon, né? Que é o Horizon Open. Vamos entrar aqui. Aqui a gente tem a opção de você ver aqui os seus emblemas, né? Que você vai correndo no online, você vai ganhando emblemas legais pra você colocar do lado do seu nome. Aqui você tem corrida aberta, que eu sinceramente não gosto. Porque quando você entra aqui, pode cair qualquer tipo de corrida. Como você tá vendo ali na descrição, aqui pode cair qualquer tipo de corrida, tá? Aqui a gente tem eventos de drift. Então aqui só tem corrida online de drift com os seus amigos ou outras pessoas. Aqui a gente tem jogos da Playground, que são aqueles jogos que é bacana pra caramba, que nem pegar a bandeira. Tem o evento da coroa, infectado e outros. É muito bom isso aqui. Aqui a gente tem corrida personalizada, que é o que eu recomendo todo mundo entrar aqui, ó. Corrida personalizada. Por quê? Aqui você pode escolher as categorias que você mais gosta. Corrida de estrada, terra, cross country, rua. Todas as corridas, que pode cair qualquer coisa. Aí aqui você seleciona a classe, né? Se você gosta de correr na classe S2, na classe S1, classe A e classe B. Isso aqui é muito interessante. Eu gosto mais de correr em corrida de estrada. Aí é só confirmar e vai buscar a corrida de estrada da classe S1. Se você gosta de corrida de rali, né? Na terra. Aí você escolhe a sua classe preferida. Eu gosto muito da classe S1. Aqui tem um placar de líderes, né? Classificação do Horizon Open. Isso aqui é o índice de jogadores viciados, né? Porque quem tá no topo aqui, esse cara aqui não deve ter vida social, né? Olha a quantidade de pontuação que esse cara tem no Horizon Open. Vamos lá. Agora a gente vai convidar pessoas pra entrar no nosso comboio pra gente fazer corrida online. Se você é do Xbox, você abre o menu do seu Xbox. Se você é do PC, você abre o menu do PC. No meu caso aqui é a bolinha do Xbox, tá? Aí no caso aqui eu pedi pro pessoal mandar mensagem pra mim pra eu me convidar. Aí o pessoal mandou mensagem, eu venho aqui, ó, nesses três pontinhos e convido. Aí o outro rapaz aqui, ó, pediu pra eu me convidar ele. Eu mando o convite. Esse aqui também. Bora, gente. Entrei no comboio aí também. Vamos lá. Vamos lá. Entrei que eu vou mostrar agora a corrida personalizada. E lembrando aqui uma pergunta que o menino fez aqui no chat. PC e Xbox jogam junto, tá? O Forza Horizon 5 tem cross-plataforma. Olha só. Um exemplo aqui. Tem cinco pessoas no meu comboio ali, tá? Se você apertar o botão Start e depois Y, essas aqui são as pessoas que eu convidei. Se você quiser convidar mais também, é só você abrir o aplicativo do seu Xbox em Amigos. Aí você pode clicar no nome da pessoa e convidar. No Xbox, as opções são praticamente as mesmas, tá? É só clicar no nome da pessoa e convidar aqui, beleza? Olha só. Se você quiser, você pode fazer o modo campanha com o pessoal. Ou se você preferir, você pode, por exemplo, lá. Vamos chamar a galera do nosso comboio e correr, por exemplo, uma Golias, né? Vamos lá. Vamos imaginar que eu quero correr aqui uma Golias com o pessoal que tá no meu comboio, né? É só você clicar pra entrar. Você vai em PVP. Aqui, ó, você vai criar projeto. Eu tô selecionado a Lamborghini Huracan STO. Então, ela já abre a categoria dela, que é Track Toys. Se você quiser, você pode selecionar outras categorias. Essa aqui é a categoria aberta, tá? Você pode entrar com qualquer carro da classe que você determinar. Se você preferir também, ó, apertando o botão RB, você tem várias outras opções de categorias aqui. Tem uma bastante legal, que é a categoria Personalização. Onde você pode escolher apenas um carro, por exemplo. Todo mundo vai correr de STO. Eu clico na STO, volto. Aqui eu aperto o Sim. Aí, aqui você vai em Configuração do Evento. Você pode selecionar quantas voltas você quiser. Você pode selecionar aqui o tempo, né? Manhã, limpo. Se você quer que tenha trânsito ou não. Se você quer que, por exemplo, seja corrida em equipe, que é horrível. Melhor colocar desativado. Se você quer colisão ou não, pode tirar a colisão também. E aqui o melhor. Você seleciona a classe do carro, tá? Se você selecionar a classe errada, vai dar erro. Não vai aparecer. Esse carro meu é classe S1. Eu clico em Confirmar. Tem outras configurações aqui, mas pra mim é só a configuração do evento que é mais importante. Clica em Publicar. E aqui é só entrar no evento, selecionar o carro. Aí o jogo vai carregar aqui. A galera vai escolher os carros e você vai entrar no evento de Golias. É bem simples. Agora, vamos entrar no modo online normal. É só apertar o botão Start. Aperta o botão RB. Vai em Online. Corridas abertas, né? Que é o Horizon Open. Aqui na corrida personalizada, eu prefiro aqui. Tem a galera que gosta de correr nesse modo aqui, ó. Corrida aberta, onde pode cair corrida de Rally, corrida de Cross. Eu acho isso aqui meio bugado. Porque uma vez eu entrei, a gente correu uma hora só a corrida de Cross. Não ficou aleatório, tá? Então, eu prefiro entrar aqui, ó. Por exemplo, hoje eu tô afim de só correr estrada ou Rally. Hoje eu vou correr estrada classe S1, mando confirmar e pronto. Modo online é só isso. Se tiver alguma coisa que o pessoal não entendeu muito bem, é porque o pessoal do chat da live aqui tá me enchendo o saco e às vezes eu falo alguma coisa aí que o pessoal não entendeu direito. Então, deixa aí nos comentários que eu trago outro conteúdo como esse.